Tô indo? Vamos lá com os malucos voarem esse troço maluco aí Olha esses fiozinhos fininhos aí, mano Pra aguentar nós aí 200 quilos 200 quilos? Vai chegar aqui, tipo Aqui? Aqui? Vocês vão comer? Olha aquela peça Segura aqui Pode acertar Chantar onde, cara? Olha aí Está no ombro ou vai? Segura aqui Coloca ali também Vai abaixo É só para levantar É só para levantar Cuidado com a parede Fica tranquilo Eu não posso ali, eu prefiro que eles segurassem aqui Assim, olha Fica assim? Eu! Eu eles Não, não, não Tu pode segurar aqui e aqui Pode não Eu em lugar nenhum Não, não, pode Não, não, fica tranquilo Não, não, fica tranquilo Eu dou isso Ó, ó, ó Levantou, levantou Segura aí Furioso Uhuuu Tamo voando, mano E aí, professor E aí, beleza? Quantas horas? Quantas horas de volta já tem nesse troço aí? É anos Desde 94 16 anos 17 anos 17 anos 17 anos Sobreval, o negócio é bonito aí Bahááááááááááááááááááááá Cheio de palmeiras Cheio de palmeiras Vamo lá Vem se lembra Todas, né? Coisa chique O jardim do cara mesmo Todo desenho O ciclo tá perdendo ali lá Ah, deve ter uma na garagem Ah, deve ter uma na garagem Essa obra aí eu não quero ver Essa obra aí eu não quero ver É maneiro demais Uhuuu 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 Quer com emoção? Vamos com emoção, com certeza Um pouquinho de emoção, sabe? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá